Olá pessoal, hoje eu vou dar dicas de livros para você presentear os amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho nesse Natal. Tá rolando um movimento aí das editoras, do Luiz Schwartz da Companhia, do Marcos Pereira da Sestante, fazendo movimentos, desafios para tentar tirar as editoras do atoleiro, né, estão envolvidas em crise com as livrarias. E eu vim trazer dicas de livros, dei livros de presente, o meu amigo Cristian Assunção já tinha me falado para fazer esse vídeo, ele fez já o dele, o Fernando e o Moisés lá do Lidos e Curtidos também, meus amigos fizeram também já deles. E eu vim aqui dar minha contribuição de alguns presentes, de alguns livros interessantes, lançamentos inclusive, que você pode presentear para os seus amigos de todos os gostos, o cara que gosta de literatura russa, de poesia, cara que gosta de caçar em editoras. Tem muita editora que tá colocando o preço de... o mesmo preço da feira da USP, que rolou semana passada. Talvez só vá até hoje, dia 6 de dezembro, algumas editoras. Já vi que a Dublinense, por exemplo, só vai a promoção até hoje, tá valendo muito a pena a promoção da Dublinense. Mas enfim, vamos ver tudo isso aí logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Toda semana tá rolando vídeo, às vezes eu solto dois vídeos por semana, hoje por exemplo na sexta-feira. Semana passada também soltei sexta-feira, eu espero que esse mês de dezembro, pelo menos esse mês de dezembro, eu consiga soltar vídeos toda sexta-feira também. Minha pretensão talvez sejam dois vídeos por semana, não vou prometer, mas a gente vai combinar isso. E eu tô sentado aqui hoje pra gente poder ter acesso aqui ao computador, já ir vendo aqui algumas coisas que eu tô pesquisando e já ir passando direto pra vocês. Eu acho que vai ficar mais legal. Eu vou botando as capinhas dos livros aqui que eu for indicando. E eu já começo logo pela editora Dublinense, que tá com o cupom de desconto USP2018. Vou tentar escrever o cuponzinho por aqui, USP2018, até sexta-feira, dia 7 do 12. No caso hoje, eu falei dia 6 lá no início, mas é dia 7 hoje. 6 eu tô gravando hoje, é quinta-feira de manhã. Bom, então vamos ver o que a gente tem aqui na Dublinense. Na Dublinense nós temos aqui, logo de cara, assim que já abre o site, eu já tenho um livro do José Luiz Peixoto, Nenhum Olhar. O Alegre Granta da Perdiz, da Paulina Chiziani, escritora moçambicana, que é muito recomendado. Literatura à margem do Cristóvão Teza também, tá pela metade do preço. Todos esses valores aqui que estão aqui, são livros... Se eu uso o cupom, ele fica com 50% de desconto. O que eu vou indicar aqui pra vocês, pessoal, da Dublinense, que eu daria de presente, é o Cidadão de Segunda Classe, da Buxia Emicheta, que é uma escritora nigeriana. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ela é a autora de Alegrias da Maternidade, que foi um livro lançado da Teg de novembro do ano passado, que foi um sucesso. Eu tenho, mas ainda não li. Isso ficou um buraco nas minhas leituras da Teg, eu consigo quase todo mês ler os livros da Teg em ordem. Mas aqui da Dublinense, que fica a minha dica, é esse livro, Cidadão de Segunda Classe. Tem vários livros, certo? Vários livros aqui pra você comprar pela metade do preço. Tem um catálogo muito bom, a Dublinense, eu recomendo. E o frete, parece que ele fica fixo, certo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele fica fixo. R$10,00 ou R$15,00 o frete, dependendo do local do país, mas é em torno disso. Então, compensa muito comprar pela editora Dublinense esses livros. Eu vou aqui agora na Zaha, editora Zaha, porque também tá fazendo esse mesmo desconto da livraria da USP. Então, quando você já abre o site da Zaha, já tem aqui um banner com até 90% de desconto. Você clica nele e vai direto para os livros em desconto. Desses livros em desconto aqui da Zaha, o que eu recomendo fortemente aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, são os livros de ensaios do Thomas Mann. São livros que nunca baixam de preço. Ele escreveu sobre o nazismo, deixa eu buscar aqui direitinho aqui, eu já vou logo botando a capa aqui. Discursos contra Hitler, tá de R$20,00. E tem também o ensaio que ele faz sobre o Don Quixote, Travessia Marítima com o Don Quixote, que ele escreveu sobre o Don Quixote no navio, também de R$20,00. Eu super recomendo pra aquele amigo que gosta de Thomas Mann, gosta de ensaios, gosta de literatura, comprar esse livro pra ele, certo? Mas tem outros, aquela coleção de clássicos deles, tem vários, vários, vários. Alice, Os Três Mosqueteiros, Mary Poppins, tem vários, 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 vários livros. Ah, já ia esquecendo aqui, tava dando uma olhada aqui, ó. O Melhor do Teatro Grego também, foi uma indicação da Nath do Redemunhando, que ela comprou lá na feira da USP. E esse livro aqui parece sensacional, porque tem um dos principais peças de teatro grego, com a edição comentada, com notas, com todas as explicações sobre essas peças. E tá de R$35,00, ele é até um livro muito difícil. Mas tem Jack London, O Lombo do Mar, tem os livros do Bauman, praticamente todos os livros do Bauman, que são muitos, é verdade. Mas tem muitos livros em promoção. Não sei até quando fica essa promoção da Zahra, deixa eu ver se eu consigo encontrar no Instagram deles. Mas da Zahra eu indico esses dois livros do Man, até dia 15 de dezembro, 15 de dezembro. Então dá tempo de correr e pesquisar algumas coisas diretamente no site da Zahra, que vale muito a pena. Vamos abrir aqui agora o site da uma editora que eu gosto muito, tem até muitos livros deles aqui, não sei se dá pra ver aqui, da editora 34. Tem um livro de poesia lá, recomendado pelo meu amigo Yuri, ele até botou uns trechos nos stories, achei espetaculado. O Manuel Antônio Pina, poeta português, que é o coração pronto para o roubo. São poemas escolhidos dele, uma coletânea de poemas. E pra quem gosta de poesia, pra aquele amigo que gosta de poesia, essa é a minha recomendação, as capinhas estão todas aqui. E tem uma coisa ótima. Comprando no site da editora 34, até já falei isso num vídeo de unboxing que eu fiz aqui pro canal, comprando lá no site da editora 34, o frete é grátis. O frete é grátis pra todo o país. Logo na partezinha esquerda aqui de cima do site, ele já tem esse anúncio aqui. Para compras nesse site, o frete é grátis para todo o Brasil. Para o amigo que gosta de poesia, seu amigo, sua amiga, seus familiares que gostam de poesia, coração pronto para o roubo, do Manuel Antônio Pina, é a minha recomendação. Tem clássicos russos, dos mais variados aqui, do Turgenev, do Dostoyevsky, do Tolstoy. Tem de todo mundo aqui no site da 34. Tem o Antônio Cândido 100 anos, uma organização sobre o grande crítico literário Antônio Cândido. Tem vários livros, vários livros. A editora 34 realmente tem... Tem um novo do Mayakovsky, também de poesia sobre isto. Tem um vídeo lindo que eu vi da editora 34, que eles botaram no Facebook deles. De um poema do Mayakovsky. Enfim, tem a editora 34, realmente tem uma curadoria acima da média. Eu considero acima da média. No site da Companhia das Letras, eu já recomendo aqui, logo de cara, um lançamento deles, O Sobrevivendo no Inferno, sobre o disco clássico do Racionais. Enfim, foi um disco importante para a música brasileira. Vendeu muitos milhões de cópias. E agora está publicado em livro toda a história, toda a trajetória desse disco. Tem fotos também. Ele é um livro fininho, mas parece ser bem rico. Ah, está o livro de poesia também do Ferreira Goulart, Dentro da Noite Veloz. É um dos lançamentos mais recentes dessas capas do Ferreira Goulart. São edições muito bonitas também. Tem os contos completos do Tolstói. Recomendo para quem não tem aquela caixinha da Cossack. Eu acho que até é mais confortável essa edição dos contos completos do Tolstói. Essa aqui, que eu tenho aqui do Guerra e Paz, que é maiorzinha, do que aquele pocket da Cossack. Muito bonito, mas talvez não seja tão funcional. Mas a grande recomendação aqui no site da Companhia das Letras, a minha grande recomendação, que eu compraria para dar de presente, é um puta romance do Thomas Mann, O Eleito. Vou deixar a capinha dele aqui, que fala da lenda do Papa Gregório, que vive uma relação incestuosa e familiar, e que se vê numa relação moral e ética muito pessoal e muito questionável. Tem toda a condição de busca espiritual também. Eu recomendo esse livro. São 272 páginas. Não é um dos grandes calhamaços do Mann, mas é um dos livros mais elogiados dele, da carreira dele. E também não está entre os dois grandes, o Dr. Fausto ou a Montanha Mágica, mas é um livro que a Companhia das Letras lançou agora, recentemente. E essa é a indicação que eu deixo aqui da companhia. No site aqui da editora Todavia, logo que você já abre, já tem aqui do dia 1º a 10 de dezembro, compre dois livros ou mais aqui no site, ganhe 25% de desconto no valor final e em uma bolsa da Todavia. Inclusive tenho essa bolsinha já da Todavia, mas tem uma curadoria também ótima Todavia. O André Conte encabeça lá esse trabalho editorial, tem o trabalho comercial do Marcelo Levi. E a editora Todavia, realmente uma editora que chegou aí arregaçando tudo. Já chegou logo com... Tem pouco mais de um ano a editora e tem livros ótimos. E o grande livro que eu recomendo aqui da editora, tem vários, tem vários. Tem a Vegetariana, que é recente, tem as assombrações do Starnone também, que são lançamentos. Tem o medo do Bob Woodward, que é o que escreveu Todos os Homens do Presidente. Também é um clássico, um grande jornalista norte-americano. E tá produzindo ainda. A política americana ainda dá muito, muito pano pra manga pra ele escrever. Bastante. Mas a grande indicação que eu deixo aqui da Todavia é a biografia nova do Jorge Amado. Vou deixar a capinha aqui. Eu até tenho ele, tá no meio da bagunça. Eu não sei se vocês estão vendo, tá uma bagunça aqui. Tá até bonitinho aqui esse cenário. Mas ao redor aqui tá uma putaria muito grande. Putaria de calangue, como diz aqui no Ceará. Mas enfim, a biografia do Jorge Amado da Gisele Aguiar, você comprando lá no site, parece que vem autografado por ela e vem uns brindes, umas coisas. Essa é a recomendação que eu deixo para um amigo que gosta de biografia. Essa biografia tá sendo super elogiada. Tem fotos, tem tudo. Biografia completa. Anos e anos de trabalho da Gisele Aguiar. Para os amiguinhos que gostam de boxe, você quer dar um presente para sua amiga, para os seus familiares, quer impressionar logo no Natal, com uma super caixa, eu recomendo essa caixa aqui da Novo Fronteira, da Camerão do Giovanni Boccaggio. É um clássico da literatura universal. Pelo que me consta que a Novo Fronteira parece que fez uma parceria com a Amazon, parece que é venda exclusiva da Amazon. Elas têm uma parceria muito forte, a Novo Fronteira e a Amazon, em relação a esses boxe, que algumas edições ela só lança junto com a Amazon. Mas eu não sei exatamente... Não, não, não é exclusivo. Vem de outros sites. Saraiva, Ana Cultura, estou vendo aqui. Isso para citar as duas livrarias as maiores, também as que estão com o pé na lama. Mas não é venda exclusiva na Amazon, então é fácil você talvez encontrar uma livraria mais próxima na Saraiva ou na sua livraria aí do bairro. Todas essas indicações aqui, eu estou abrindo o site das editoras, mas você pode comprar, obviamente, direto das livrarias. É até recomendável também que você faça isso. Vá a uma livraria, leve seus amigos na livraria, procure fazer isso. Talvez você tenha aquele amigo que não gosta de ler, mas não lê tanto. Então, se aproxima dele e fala sobre livros, comenta sobre lançamentos, sobre livros clássicos, ficção, não ficção, desconhecidos, vão aos Cebos. Eu gosto muito de ir aos Cebos. Eu recomendo muito que você vá aos Cebos da sua cidade. Se tiver. Se também não tiver, procura na Estante Virtual. Tem muitos Cebos lá. Tem uma galera séria que vende livros sérios lá que são extremamente competentes. A gigantesca maioria são de livreiros realmente competentes. Entregam no prazo, entregam meio embalado, entregam de acordo com a descrição. Tem gente que ainda não tem confiança de comprar na Estante Virtual, mas é um site super consolidado, experimentado. Então, não tem razão, não tem motivos para comprar lá na Estante Virtual. Vou dar agora as dicas de literatura nacional. Tem da editora Roco, tem todas as crônicas da Clarice Lispector. Esse livro também, eles já lançaram todos os contos, agora tem todas as crônicas. Nessas capas duras, edições bem caprichadas da editora Roco. Essa é a minha recomendação da editora. A Companhia das Letras tem uma coleção nova de poetas contemporâneos. Tem o Paulo Henrique Brito, tem o Canan Ferraz, tem a Ana Martins Marques, o que mais aqui que tem dessa coleção? Todos esses livrinhos aqui que estão aparecendo na capa aí. Aliciana, tem vários, tem vários. Marília Garcia, então também recomendo esses livros de poesia aí. Ah, o Marcelo Montenegro, Forte Apache do Marcelo Montenegro. Tem o livro de contos da Lídia Facundo Steles, o livro foi lançado agora em dezembro. Não gostei tanto da capa, mas fica essa recomendação, o livro completo. Tem o teatro completo do Arena Suassuna também, que seria um grande presente. Eu adoraria receber esse presente. Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tem o livro da Ana Paula Maia, que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, o Assim na Terra como Embaixo da Terra. Tem livros... Ah, tem vários livros. Tem o Zero, que o Humberto do Primeira Prateleira vai ler no clube de leitura dele, a partir de janeiro, se eu não estou enganado, do Inácio Loyola de Brandão. Tem vários livros, vários, vários, vários. Tem a edição comemorativa de 80 anos, do Vidas Secas, do Gracielano Ramos, a edição muito bonita. O Gisele Almeida Júnior fez um vídeo sobre ele, no canal que ele tem. O Gisele Almeida Júnior é escritor, vencedor do prêmio Sesc de Literatura, com Última Hora. Então, eu vou até deixar esse vídeo aqui embaixo, recomendo. Tem vários livros de literatura nacional, que estão aí bombando aí, fazendo um certo sucesso, e você pode adquirir. Tem os clássicos também, Jorge Amado, Carlos Dumont de Andrade, Mário de Andrade. Tem várias edições de vários livros. Então, livro nacional para dar para os seus amigos, não faltam, são muitas indicações, mas o importante é você presenteá-los. Esse é o mais importante. Tem a edição da, que eu indico da Dark Side, para o seu amigo que gosta mais de um livro de terror, que é o Drácula, edição linda amarela, da capa amarela, do Bram Stoker. É um clássico, um puta clássico. Dark Side tem livros muito interessantes. Tem muita gente que associa Dark Side com uma literatura menor, mas não tem nada disso. Eles têm edições do Edgar Lumpol, tem Frankenstein, tem livros bem interessantes, livros clássicos que eles lançam lá. Confesso que, da grande maioria dos que a Dark Side lança, eu não sou um gigantesco fã, mas tem muita coisa boa, e muita coisa caprichada que eles lançam lá. E tem da Aleph, a editora Aleph, que eu gosto muito, se eu me que goste de ficção científica, os livros do Philip K. Dick, do William Gibson, tem a trilogia Sproul, do William Gibson. Tem vários livros, tem Laranja Mecânica, do Huxley, da editora Biblioteca Azul, que é do Grupo Globo. Eu indico, a coleção toda do Huxley é excepcional, que a editora Globo lançou. Tem livros dos mais variados dos gostos literários aí, dos lançamentos, dos clássicos, dos... Enfim, de todo tipo, pra todo gosto. E é uma... Eu fiz esse vídeo no sentido de mostrar pra vocês que existem muitas coisas boas, nem tão caras, você não precisa roubar um banco pra poder presentear um amigo com um livro. Com uma boa vontade, um pouco de dinheiro, ao invés de você comprar qualquer objeto, um relógio, uma roupa, qualquer outra coisa que, teoricamente, teria um valor menos, sei lá, um valor pouco agregado, um livro fizesse mais sentido pra essa pessoa. Por incrível que pareça, as pessoas têm receio de dar livros para os outros. Ah, ela não gosta de ler e tal. De fato, algumas pessoas não gostam de ler, mas você indicando o livro certo pra aquela pessoa, um livro que você gostou muito, diga isso pra ela. Olha, eu tô lhe dando esse livro porque eu gostei muito, já li, gostaria de lhe presentear. Talvez a pessoa realmente veja esse convite como uma boa oportunidade, um pontapé inicial pra poder ler um livro. e se essa pessoa gostou do livro, já emenda outro, dá outro, aluga pra ela, pega emprestado, ou empresta, enfim, troca o livro. As possibilidades infinitas aí de você fazer a literatura aparecer na vida de outra pessoa, porque eu acho que é isso que interessa. Eu tento, de alguma maneira, nesse pouco mais de um ano de canal, fazer isso, aqui toda semana a gente discutir sobre livros e tenho conseguido um retorno interessante de vocês dizendo que eu incentivei de alguma forma a literatura, mas enfim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Uma pessoa que você já fizer um leitor, formar um leitor, você já fez uma grande contribuição pra sociedade e basicamente é isso, pessoal. Aproveitem o final de semana com a família, aproveitem o final de ano com a família, com os amigos, com as pessoas que vocês gostam, com os presentes que vocês gostariam de ganhar, por exemplo, livros, no caso, e é isso aí, pessoal, deixa o joinha nesse vídeo, compartilha com os amigos e é isso aí, pessoal, tchau!